Fala, Tanaka! Será que com o prêmio do Big Brother hoje dá para viver de renda? Quanto será que o Davi ganharia deixando o dinheiro parado na conta da Nubank, por exemplo, ou investindo em fundos imobiliários e vendo de dividendos perenes? Então calma, Calabreso, você vai ficar sabendo agora. É, Calabreso, será que o Davi vai conseguir viver de renda perene sem precisar fazer exatamente nada com esse prêmio que ele ganhou no Big Brother? Mas primeiro vamos ver quanto é o valor que ele ganhou no total do Big Brother. Celular totalizando cerca de 3.704.000 reais. Nossa, mano! Como vocês viram aí, o prêmio total foi de 3.704.000 reais. Mas será que com esse prêmio dá para ele viver tranquilo? Dá para ele ganhar mais dinheiro do que ele ganhava como motorista de aplicativo por mês? Então primeiro a gente tem que olhar quanto ganha um motorista de aplicativo hoje. E aí varia muito, né? Então a gente tem aqui no Google, direto do Google, alguns valores. Então a primeira resposta gerada por inteligente artificial fala que é cerca de 2.892 por mês. É 42% acima da média nacional. Porém a mesma matéria diz que ele ganha 3.000 reais por mês. E aqui embaixo tem alguns valores. Então se ele trabalhar 10 horas por semana, 348 por semana, 15 horas, 538, 20, 730, 25, 927. Aí aqui estão os mensais. Trabalhar 4 horas por dia, 2.500 reais. Que muita gente faz como complemento de renda. Que simplesmente eu acho incrível isso aqui. Porque é uma fase da vida que de repente você precisa. Inclusive o japonês que é engenheiro civil e estava nessa transição de engenheiro para assessor. Tirou para virar Uber. Graças a Deus não precisei trabalhar, mas estava disposto. Eu tenho até a carteira mudada para ser remunerado. Tem isso aqui também 6 horas de 3.3 por mês e 8 horas 4.4. Então média aqui do pessoal que está falando aqui 3.000 nesse site. E nesse aqui 2.800 e borduado. Então são aproximadamente 3.000 reais. Será que vai render mais que 3.000 reais ou menos que 3.000 reais? Mas antes de ir para o vídeo, já se inscreve no canal de japonês e toca também Flau. Takara Gatik. Para toda vez que esse japonês é estranho de cabeça gigantesca. Cabeça de Ozempic. Soltar um vídeo e ele aparecer na sua tela e te ajude a ganhar mais dinheiro. Também ter essa tal da independência financeira. E para quem não sabe, japonês é só de uma corretora. E aqui na IKEA Investimentos a gente atende clientes acima de 40 mil reais. Então se você tiver acima de 40 contos, só que eu clicar aqui embaixo que quer. Ajuda com assessoria que minha equipe liga para você. Para a gente trocar uma ideia e saber como a gente pode te ajudar. E o mínimo que você vai receber é como se fosse uma segunda opinião médica sem custo algum. E para a gente ter base, a gente vai utilizar ali. Se ele deixasse o dinheiro parado na conta da Nubank, que é basicamente igual ao Tesouro Direto. Só que tem um porém que eu vou contar para vocês sobre deixar esse dinheiro na conta da Nubank. Esse volume financeiro. E o próximo também é saber quanto ele renderia caso a gente tivesse uma carteira de investimentos em fundo imobiliário que você recebe dividendos mensais de isentos de imposto de renda todo mês. E para isso a gente vai utilizar a carteira recomendada da IKEA Research, que é a casa de research da corretora do Japão, capitaneada pela Carol Zitia. Então vai estar aqui embaixo também totalmente gratuito para você acompanhar e ver esse relatório lindo, maravilhoso que é essa carteira que a Carol faz todo mês. E aí você consegue também acompanhar através da IKEA Research quais foram as modificações propostas todos os meses. Porque tem meses também que nem vai mudar nada. Estou só passando aqui rapidinho para vocês verem como é uma carteira recomendada de fundo imobiliário. Então aqui vão ter todas as estratégias. Aqui do lado as carteiras, as participações. E aqui também os principais destaques dos períodos. Então é bastante legal você ver aí e olhar como está e como funciona uma carteira de investimentos para quem nunca teve contato. Então tem bastante coisa, informação de cada fundo individualmente, se teve troca, se não teve. E aqui basicamente são essas aqui as informações que a gente vai utilizar. Os fundos imobiliários, dividend yield, o último que recebeu do mês. Aqui também a gente tem aqui os dos últimos 12 meses. Então a gente vai ter uma comparação desses dois também. Mas esse número aqui, para quem não sabe, é uma ótima média. Está bom? De 0,8. Eu sei que a gente podia colocar aqui fundos imobiliários só pagando muito mais de 1% por mês. Mas aí ficaria um valor irreal e não trataria de uma carteira de investimentos. Então se você quiser se iludir, se enganar, você pode colocar qualquer número aqui que vai fazer sentido. Mas a carteira toda, para ficar perene e gostosinha, para não sofrer tanto, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa bagaça aqui. Porém, em primeiro lugar, a gente vai aqui na conta da Nubank. Está vendo? Então a gente tem aqui depósito inicial, depósito do mês e o financeiro dos meses. Então aqui eu vou tirar o depósito de todo mês, porque ele não vai ter depósito. Você vai ter o inicial aqui de 3 milhões. Deixa eu ver. Opa, não foi. Está aqui manualmente. 3 milhões e 704. Opa, é isso mesmo. Foi. E aqui então a gente tem que em 6 meses ele teria 3 milhões e 857, 799,08 centavos. E em um ano, deixa eu jogar aqui para frente também, para a gente saber que é o máximo que dá esse simulador, que dá no bem, que é muito interessante para você que está começando também. Ele teria que depois de 12 meses, 4 milhões e 29,442,70 centavos. Aqui também tem a comparação com a poupança. Então só de ele trocar o investimento aqui da poupança para um dinheiro na Nubank, ele já teria 30 mil e burduada reais a mais do que se deixasse o dinheiro parado na Nubank. 50 mil reais, desculpa, não é 30 mil reais, não é 50 mil reais aproximadamente. E aqui a gente já vai para a planilha. Então o que eu fiz nessa planilha aqui? A gente tem basicamente que ele investiu o saldo inicial de 3,704. Hoje a taxa de juros está 10,75. Então como não dá para saber para onde vai a taxa de juros, vamos considerar que os próximos 36 meses que vai dar esse valor aqui, todo mês. Então se ele deixar aqui, todo mês, aquele valor que eu mostrei para vocês, 3,800. Então ele teria o imposto de renda aqui também, precisa tirar. Então a gente teria mais ou menos 19 mil reais por mês. Então seria como se ele estivesse deixando 6 meses na conta da Nubank e depois de 6 meses ele comunizasse a utilizar esse dinheiro. Então ele gastaria mais ou menos 19 mil reais por mês. Se ele deixasse 12 meses do dinheiro parado, teria mais ou menos 21,696 por mês para os próximos 12 meses para ele utilizar. E aqui 24 e aqui acima de 24 meses. Eu fiz essa diferenciação só por conta do imposto de renda mesmo. Para quem deixa até 6 meses, você tem o imposto de renda de 22,5. De 6 até 12 meses, 20. De 12 até 24, 17,5. De 2 anos para frente, 15% Brasil. Que eu acredito que ele nem vai precisar mexer nesse prêmio aqui com o tanto dinheiro que o safadão deve ganhar agora de publicidade, que é incrível também. Então é basicamente esses valores aqui, vocês viram que é muito acima do que o motorista de aplicativo ganha hoje. Então ele de fato, se ele quiser manter o mesmo padrão de vida e aumentar até aqui no caso umas 6 vezes, dá para ele ficar tranquilo e perene só com o prêmio utilizado. E aí em fundo imobiliário, que é uma grande questão que todo mundo fala quanto será que rende esse valor, esse prêmio. Então a gente tem aqui, em fundo imobiliário, eu coloquei aqui exatamente a carteira, o dividendo, os tagragaticas, bonitinho, certinho. E no último ano. E aqui o que eu fiz também é distribuir proporcionalmente o peso da carteira aqui. Então esse aqui é a participação. E aqui a gente distribui o valor dos 3 milhões de reais aqui proporcionalmente. E o que a gente vai ter aqui também no final do dia, nesse caso aqui, é o valor que a gente vai ter. Deixa eu tirar aqui. O valor que a gente vai ter se a gente recebesse dividendos nos últimos 12 meses. Então se a gente olhasse para trás quanto ele receberia de cada fundo imobiliário e aqui receberia por mês. E a gente vai observar aqui também que é basicamente o mesmo valor. O que vai variar aqui é porque aqui nos últimos 12 meses a gente não tem esse dividendo aqui do Core 11, que é um fundo recente na Bolsa de Valores. Mas no último mês, se ele tivesse investido, por exemplo, em março, ele teria recebido 30 mil reais por mês perenemente. Fora a valorização ou desvalorização da cota também. Porque quem investe em fundo imobiliário está sujeito a essa oscilação também das cotas dos fundos imobiliários, que inclusive está em um ótimo ponto de entrada de diversos deles. A gente consegue olhar aqui, inclusive, os que estão abaixo de um, é porque ainda estão com desconto. Olhando friamente aqui, obviamente tem que olhar vários diversos fatores ainda sobre isso aqui. Mas tem alguns fundos imobiliários que estão bastante baratos, mesmo esses que não estão na carteira da IK Research. Então, ele receberia aqui 30 mil reais por mês. Enquanto o Nanobank, nos últimos tempos, se ele tivesse deixado... Nos últimos tempos aqui, se ele tivesse deixado dois anos sem tirar o dinheiro, ele receberia isso aqui. E seis meses, 19 mil reais. Então, o fundo imobiliário, de fato, é uma alternativa bastante interessante. O japonês focaria 3 milhões de reais nesse fundo imobiliário. Se tivesse só 3 milhões, obviamente não. Então, seria o ideal você fazer uma composição, uma carteira, um pouquinho, pode deixar no investe. E aí tem essa questão só de você deixar nessa conta parada, bonitinho, até 250 mil reais, que é o valor do FGC. Então, o ideal é você colocar um pouquinho menos e, obviamente, esse valor vai subindo ao longo do tempo para você nunca deixar mais de 250 mil reais parados na conta da Nubank, porque não é coberto pelo FGC. E mudar também para o RDB. E aí, obviamente, pegar esse dinheiro aqui, deixar um pouquinho lá e o restante, você dividir entre ações ou aumentar a participação em renda fixa ou também botar aqui em dinheiro, mandar um pouquinho lá fora, comprar em Bitcoin. Então, é essa a composição ideal de uma carteira, mas nunca deixar tudo num lugar só. Aqui eu só trouxe o exemplo para vocês para ter uma ideia de quanto renderia esse valor nos valores atuais hoje da conta da Nubank, que é basicamente tesouro direto também, e fundo imobiliário, que são os investimentos mais populares entre os Tanakas, entre as pessoas físicas que aqui da Bolsa de Valores brasileira. Você achou muito, Tanakão? Achou pouco? Será que 3 milhões de reais é um bom valor para você ficar perene o resto da vida? Ou você acha pouco? Porque muita gente, hoje em dia, tem falado cada vez mais que um milhão não vale nada, que um milhão daqui a um tempo não vai valer nada. Bom, eu acho que 30 pau por mês é uma bela quantia, não é mesmo? Dá para viver tranquilamente, perenemente, mas eu sei que tem ambições diferentes de vida. E para quem já investe e gosta de estudar cada vez mais, eu vou deixar aqui do lado também as top 8 ações de dividendos para investir ainda em 2024.